Eu sei que, até comentava, como disse o senador Vicentinho, da sinceridade de V. Exª, sei que o Brasil está passando um momento de muita dificuldade e muitas restrições são feitas, mas eu também entendo que uma das principais razões dessas dificuldades é exatamente o Brasil não ter compreendido a necessidade de investir na infraestrutura nacional. Após o momento do econômico, veio o momento do social, era necessário compreender a importância do momento da infraestrutura nacional. Isso era para ter sido feito ainda na década passada. Esse momento não existiu. O Brasil se contentou com o crescimento não através do investimento, mas através do consumo, de tal modo que hoje não tem nem investimento e nem o consumo responde. Estamos aí com a economia estagnada, à beira de uma recessão, com ameaça séria aos empregos que já estão acontecendo. Tivemos um crescimento econômico revelado agora pelo IBGE, em 2014, 0,1%. Para 2015, 10 entre 10 economistas, inclusive o ministro da Fazenda, admite que a diferença em relação ao ano passado é de 1% a 2% para menos, ou seja, teremos um crescimento negativo. Com esse cenário todo de dificuldade, eu imagino o que V. Exª e seus companheiros de trabalho estão passando no órgão que cuida da infraestrutura nacional. O Brasil não investiu em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e hidrovias como deveria. Fez algumas concessões em relação a aeroportos, claro, pressionado por questão da Copa do Mundo. Se não fosse, também não faria, porque havia uma dificuldade, não sei se ainda há, em relação às políticas de concessão, por conta do preconceito, às vezes, ao capital privado. O governo não tem resposta para dar. Há tantas pessoas que chegam ao mundo, de 10 em 10 anos, vem um bilhão de pessoas. Então, nem o Brasil, nem em qualquer lugar do mundo, tem condições de fazer investimento com dinheiro público em infraestrutura. É necessário fazer isso. O aeroporto de Brasília, até um dia desse, todos aqui conheciam como era. Está aí hoje o aeroporto de Brasília. Ele melhorou bastante. A função do governo, do poder público, é servir as pessoas. E, enfim, isso eu espero que o Brasil possa compreender que, se não fizer isso, nós vamos continuar com uma linha imaginária que é proibido crescer a partir dela. Essa linha imaginária impede que o Brasil avance com o seu desenvolvimento econômico. E eu venho de um Estado muito pobre. Aliás, devo dizer que não é um Estado pobre. O Maranhão é um Estado muito rico. Porém, injusto e desigual, e com muitos pobres. A maior pobreza do Maranhão, inclusive, é de espírito público. O Maranhão é muito rico. Não sei se a V. Exª conhece. Conhece muito bem. A presidenta Dilma teve, nas eleições de 2014, a maior votação do Brasil no Maranhão. Eu conheço o Maranhão de norte a sul, de leste a oeste. E, para chegar na capital, São Luís do Maranhão, tem uma única possibilidade, porque lá é uma ilha oceânica, é a BR-135. Existe um contrato de duplicação dessa rodovia, porque a ilha está sendo muito pressionada, muito pressionada. E aí, para poder, alguns investimentos, como, por exemplo, a tão cantada e decantada refinaria da Petrobras, seria logo após a ilha, no município de Rosário. Para que aquilo ali tudo fosse região metropolitana, era preciso duplicar para se estabelecer uma região metropolitana mais ampliada, além dos limites da ilha, perpassar as fronteiras da ilha de São Luís. Essa rodovia, ela tinha, em dezembro do ano passado, essa obra, 542 funcionários. Hoje, em abril, ela tem 42 funcionários. Essa obra, que é a única obra infraestruturante do governo federal no Maranhão, que recebeu muito pesar a notícia de cancelamento dos investimentos da refinaria. Cancelamento, simplesmente publicaram no site da Petrobras, que não existe mais refinaria, depois de investirem 2.700, um bilhão de dólares. E agora, para completar o anúncio também do fim do Acordo Brasil-Ucrânia da Base Espacial de Alcântara, esse converseiro cumprido todo, para poder perguntar à V. Exª, Aldenite, se efetivamente a duplicação da BR-135 em São Luís, que é a única entrada e saída da ilha, vai parar. Porque, se isso acontecer, já está programada uma série de confusão, assim como teve recentemente, quando a ponte caiu. Uma ocasião atrás, alguns anos atrás, a ponte, que é a única que liga São Luís ao continente, caiu. Então, foi um transtorno, uma coisa assim, um transtorno muito grande para a cidade. E eu estou muito preocupado, ministro. Não sei se a V. Exª tem agora informações a respeito, com o Denit, mas eu trago aqui essa preocupação do Maranhão e da capital do Estado, com a eventual possibilidade de paralisação das obras de duplicação, num trecho apenas de 26 quilômetros da duplicação da BR-135. Senador, eu também passo para você. A BR-010, é a adequação da travessia urbana de Imperatriz, está em obra, numa extensão de 14,4 quilômetros, a executar. A conclusão é para dezembro de 2017. A BR-135, a duplicação do Anjo da Guarda, Porto de Itaiqui, a licitar. A duplicação da BR-135, Estiva Baçabeira, em obras. A duplicação da BR-135, a licitar. Eu vou te passar todos os dados. E a manutenção que nós estamos fazendo da malha. Vocês têm uma malha enorme lá, 3.261 quilômetros de malha de pavimentação. 64% da malha está coberta por contrato de manutenção, 32% do crema, 31% de conserva e 1% de restauração. Eu vou te passar e estou à disposição depois para te dar maiores dados. Está ok? Ok, ministro. Bom, eu sei, o Maranhão tem quase 4 mil quilômetros de... Mas o Maranhão é maior que São Paulo, por exemplo, o estado de Vossa Excelência. O estado maior que São Paulo. O Maranhão é um estado muito grande. Dentro do Maranhão tem um Rio Grande do Norte, um Sergipe e um Ceará. Só de áreas protegidas. Áreas que não podem ser exploradas. Para a Vossa Excelência ter uma ideia. Tamanho de um Paraná. Então, nós estamos falando de um estado do tamanho da Alemanha, quase o tamanho do Japão. Esse estado tem uma capital, é bem no litoral, que tem um dos melhores portos do planeta. Pelo menos a localização. E essa capital está ameaçada a ser... Terrompido o tráfego. Só tem um tráfego. Só tem uma entrada e uma saída. É exatamente sobre isso que eu me referi. É sobre a questão da entrada de São Luís, da BR-135, que é uma obra que está em andamento e que em dezembro tinha 542 funcionários, que em abril tem 42 e ela está andando a passos largos para paralisar. Se Vossa Excelência me perguntar agora qual é a empresa, por exemplo, eu não sei lhe dizer. Eu estou me referindo ao aspecto da obra, da ação do governo em uma obra importante. E que, se, por exemplo, for paralisada, vai criar um transtorno monumental. Monumental. Uma greve de caminhoneiro já cria. Imagina uma paralisação de uma obra dessa, entendeu? Numa ilha, uma cidade que só tem aqueles... Os produtos perecíveis, tudo. Então, é exatamente sobre esses contratos, essas licitações que estão aí, eu realmente, Vossa Excelência, tem razão. Eu conheço alguns. São 10 BRs que o Estado tem. Mas eu pontuei aqui a minha participação, mesmo considerando as dificuldades do Ministério de Vossa Excelência, o esforço que Vossa Excelência deve fazer no dia a dia com sua equipe para enfrentar essas dificuldades, o contorcionismo, as restrições econômicas, financeiras, etc., orçamentárias. Mas a gente está tratando de uma questão extremamente crucial para o Estado, que é a duplicação da BR-135, a entrada de São Luís, a única que tem. Senador, eu iniciei a minha fala da falta de recursos. Esses atrasos criou uma série de dificuldades. Eu vou passar para o Luiz Guilherme, ele pode dar maiores dados do que está acontecendo. Mas quero dizer que eu também não fiquei sentado lá no governo falando está com falta de dinheiro ou está com falta de dinheiro. Eu estou fazendo um grande corte no custeio, estamos acelerando as concessões, nós temos outro fantasma que deve surgir agora, é a MP-082, que essas rodovias teriam que vir, que estão nos Estados, nós passamos para os Estados e estamos fazendo o custeio de manutenção dela. É outra coisa que nós vamos ter que resolver e eu vou precisar de ajuda do Senado, porque tem um embrólio jurídico, tem Estado que fala que não vai devolver, tem Estado que quer devolver e não tem recursos para ficar com essas estradas, foi lá atrás um aportado, um recurso, eles não prestaram conta no TSU. Então, é outra dificuldade que eu vou ter. Mas, por favor, Luiz Guilherme, você podia dar... Vem para cá, melhor. Por favor. Senador, a BR-135, ela termina esse ano, caso a gente tenha realmente a continuidade, o fluxo financeiro de pagamento à empresa. É um consórcio, servei em Gaterpa, a obra está bem encaminhada para terminar. A gente só não consegue terminar se a gente realmente não tiver um fluxo financeiro garantido à empresa. Realmente, ela diminuiu muito o ritmo de trabalho, mas por questões óbvias de atraso de pagamento. Volta naquele assunto inicial. Parou porque eles não tinham condições financeiras de suportar o atraso. Mas parou mesmo? Vai parar mesmo? Não, não, não. Desacelerou. Desacelerou. Eu não tenho dúvida que se acontecer os aportes financeiros até o final de maio que eu devo receber, nós vamos colocar tudo em dia. Está ok. Obrigado. Obrigado.